Já cansei de te falar Você parece que não percebe que eu quero te mudar pra mim Sei que seu hobby é sentar Você se amar dessa forma e deforma o que eu sinto, enfim Mas quem sou eu pra falar o que deve fazer E a contra dizer tudo que eu já vivi Se essa letra te incentivar e você me mudar Vai fazer falta, sem no job eu te encontrar Não vou te criticar, tá de parabéns Sem você não tem rolê, preciso dizer Você senta bem, senta bem Então sa, bunda no chão, sa Bunda no chão, sa Bunda no chão, sa Então sa, aqui é o ponto de na chão, sa Ele pode desculpa, tumba no chão, sa ём da no chão, sa Então sa, aqui é o plano, sa Já cansei de te falar Você parece que não percebe que eu quero te mudar Pra mim seu hobby é sentar Você se amar dessa forma E deforma o que eu sinto, enfim Mas quem sou eu pra falar o que deve fazer E a conta dizer tudo que eu já vivi Se essa letra te incentivar E você me mudar vai fazer falta Se tudo de homem eu te encontrar Não vou te criticar, tá de parabéns Sem você não tem rolê Preciso dizer, você senta bem Senta bem E dança, não dá no chão, não dá no chão, não dá no chão E dança, não dá no chão, não dá no chão O desejo delas, o terror deles Aí bololô, tô com seu filho aqui, hein Que, 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 que Tudo assim, posso até sair sozinho, mas sozinho não volto Tropa sempre mastigando das grandonas que eu mais gosto Enquanto eles lançam a calma, é ronca de helicóptero Eu quis conhecer as alturas e nas alturas eu te soco Desce e bola pra nós, choque em câmera lenta Tira foto, faz história com os bandidos que te sustentam, seu pito E eu turbinei até a bunda, nós comprou Por isso que ela se abre, me chama de amor Meu coração não é gelado, meu coração é blindado Porque gelo derrete, o meu tá branco afiado A sete apes, sete piranha, sete mares Que, 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 que Casei com a putaria, me abandono nunca Adoro a pernoitada, vivendo ser maluca Faltou comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, baby, a turma é sua Tomarão ao cano com as frose do Onifan Nós come meme, sobe o vouch do seu arroba no Instagram E da revoada nas madrugas da Paulista Terro de olho, gorda destra do de Pirinca Maribaba e os quarenta ladrão melhor do Brasil Bem-vinda, bebê, tá com a tropa do arrancadinho SPBH, Porto Alegre ou Rio Nós vai mandar te buscar na limousine do tio Pega no macho, na hora da busada Começa a cantar com o fico bombão Passa de grana, não vale nada Mas sabe que o hortim é padrão Sabe que tá com o rio e o paiva Ganha silicone na harmonização Então relaxa, nós faz o pique Só passa no cartão Casei com a putaria, me abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Faltou comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro na rua, bebê, adoro surta Casei com a putaria, me abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Faltou comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro na rua, bebê, adoro surta SP, em Cipaima, vivência nos peneféricos De onde são, o que vivem, de onde vem tanto dinheiro Jovem de classe, baixa, atinge sucesso nacional Na rádio de todo o país Ei, parva, agora a sequência é a verdadeira subvoada, né? Calma aí que seu parceiro querendo encontrar Calma aí que seu parceiro querendo encontrar Calma aí que seu parceiro tem no telefone E aí, tomarão, caramba, caramba Que, 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 que Que, 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 que Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto 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 Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo O ciclone com ventos de 100 km por hora está chegando ao Brasil É o jacaré, jacaré Esse vento forte me arrastou para o automotivo Que bunda gigante acho que ela mexeu comigo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto 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 Mais uma exclusiva do AJ Oficial Ritmo dos Mega AJ Kinox Fica com força por cima do meu garoto 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 Obrigado.